O primeiro confronto das quartas de finais entre Fluminense e Atlético Mineiro. Fluminense conseguiu o resultado no final, mas o jogo foi pareio e o Atlético Mineiro agora decide em casa e precisa fazer dois gols para avançar para as semifinais da Libertadores. Descarpa e Huck bateram o Boca, também a lesão de Thiago Silva saiu machucado, mas parece que não é nada grave e pode jogar no próximo jogo. Deixe seu joinha, seu gostei, se inscreva no canal para ajudar. Confira créditos ao Redação Esporte TV. Tentando contemporizar essas questões, sabe que para a equipe exercer em campo aquilo que ele tem de ideia precisa que o time esteja muito alinhado ao propósito, porque envolve muitas movimentações e uma preocupação tática muito grande. Para isso ele tem que ter o grupo na mão para conseguir fazer. Eu acho que isso foi uma gestão de grupo, porque foi um Atlético que lutou bastante. Não faltou entrega do Atlético, faltou sim criação de jogadas, faltou um jogo mais envolvente, faltou mais qualidade de jogo. Acho que até o Atlético se defendeu bem, mas ofensivamente faltou criar. Faltou bastante ao Galo. Não foi um bom jogo, só fazendo uma ressalva quando fez a crítica também ao São Paulo, que não fez uma boa partida, que na Copa não importa muito jogar bem. Importa quem faz gols. Por isso que está tudo em aberto lá no jogo do Morumbi. Assim como eu acho que está em aberto, apesar do Fluminense ter vantagem para o jogo da volta na Arena MRV. Eu fui buscar no Espeão Estatístico os números para corroborar o que disse o Mano sobre o Atlético ser o time com a maior aposta de bola no Campeonato Brasileiro. E dá para entender porque ele usa o Brasileiro, que é onde dá para se comparar, por exemplo, para o Fluminense e Atlético. Dentro da Libertadores, essa comparação deixa de fazer todo sentido. Claro. É jogo diferente. O brasileiro tem essa constância para você fazer a medida. É isso. A Jéssica acabou de falar. É jogo de Copa, gente. Ou seja, é mata-mata. Brasileiros são 38 rodadas. Então, obviamente, a análise precisa ser feita em cima do brasileiro. O Atlético tem 56,7% de posse de bola em média no Campeonato Brasileiro. É o líder da estatística. O São Paulo está em segundo com 55,4%. E o Fluminense é o quinto com 53,4%. Então, quando o Mano diz disparado, está bem à frente dos outros. Flamengo e Bahia? Eu não estou com a lista completa aqui. Peguei primeiro, segundo e onde está o Fluminense. Mas posso pedir. Imagino. Será que são terceiro e quarto? Bahia mais que o Flamengo. O Flamengo tem deixado de ser. Talvez terceiro e quarto. Mas daí a dizer que o resultado foi injusto por isso, né, Bonucci? Eu acho que essa declaração do Milito não foi muito bem recebida por vocês da imprensa em Minas, não, né? É, né, porque esperava-se que o Atlético conseguisse voltar pelo menos com um empate de lá, né? E a partir do momento que o gol sai de uma falha de marcação individual, ainda mais de um jogador que ele colocou no segundo tempo, né, que foi o Palácios, entrou no lugar do Scarpa, né, que a gente comentava, e ele sofre essa falha ali em cima do Keno, que é um jogador que o Atlético conhece muito bem, né, uma jogada que o Atlético se beneficiou muito dessa habilidade do Keno ali, do 1 contra 1, enquanto ele esteve aqui, fez parte daquela campanha brilhante, né, de 2021. Então foi considerada uma bobeira, assim, né, daria para sim ter voltado com um resultado melhor. Até é importante destacar que ali pelo lado direito, o Milito começa o jogo com o Bruno Fux no lugar do Sarávia, que está machucado. Sarávia é lateral, Bruno Fux é zagueiro. Ele foi cobrado também em relação a isso, né, porque não o Mariano, né, que é da posição. Ele disse que, ele entendeu que o Bruno Fux era melhor para aquele momento, para tentar conter justamente os extremos, né, do Fluminense ali pelo lado esquerdo, que são jogadores que jogam muito espetados, ele queria tentar tirar um pouco dessa profundidade do Fluminense, o que acabou não acontecendo no momento do gol. E no momento do gol não era nem o Bruno Fux, né, que deveria estar ali marcando o Keno, que estava na jogada. Era o Palácios, que também é um ponta, ele entra na intenção, ele é colocado na intenção de tentar dar um pouco mais de combate lá na frente, ele tem que ser utilizado para ajudar na marcação e acaba falhando, né, no lance que origina o gol do Fluminense, que agora gera essa preocupação para o jogo da volta, já que como a gente vem falando já aqui na redação, né, o Atlético está apostando todas as fichas nas Copas justamente porque não está indo bem no Campeonato Brasileiro. É, o Atlético, assim, não está super distante no Campeonato Brasileiro se você levar em conta os jogos que faltam, né. Mas realmente não é aquela situação confortável, né. Vamos pensar assim... Mas tem que fazer um campeonato diferente, melhor do que fiz até agora. É, aí é difícil fazer em reta final de competição. Por exemplo, vamos pensar no Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro está na Libertadores. E também no que está apresentado em campo, né. É, evidentemente o Botafogo não precisa ganhar a Libertadores para chegar a Libertadores do ano que vem. Vai chegar via Campeonato Brasileiro. Sim. O Atlético, a gente não diz esse vai chegar, né. Hoje tem 33 pontos, poderia chegar a 39, alcançando a rodada 26, né, com os jogos que faltam. E aí ainda estaria atrás do Cruzeiro, que tem 41 e está em sétimo lugar. Então ainda precisaria negociar um aumento de G, enfim, melhorar o desempenho na reta final. Não tem conforto para o Atlético. É que o jogo em campo não está bom. O jogo do Galo em campo não está bom. A gente não vai ver num jogo de alguém que está mostrando que está numa posição na tabela que não condiz. Eu acho que a posição na tabela do Galo condiz com o que ele está apresentando até agora no campeonato. Tem que melhorar bastante em desempenho. Aí no Campeonato de Pontos Corridos o desempenho vale muito para realmente subir na tabela. E aí, de novo, né, falando sobre o campeonato brasileiro, a gente aponta para a curiosa posição do Fluminense, né. Buscando ser, atual campeão, buscando ser semifinalista da Libertadores. Se você olha para a Libertadores, está tudo normal com o Fluminense, né. Então, mas é um brasileiro, a situação não é de conforto total ainda, né. E aí tem um depoimento, tem uma fala ontem do Mano Menezes, na entrevista coletiva, que é que é preciso, assim, a gente entender e analisar, né, com muito cuidado. Porque, assim, não tem descanso para o Fluminense. Sábado, agora, o adversário do Fluminense só é o Botafogo. Só é o Botafogo. Aí faz o quê? Vai poupar? Vai preservar o jogador? Ah, mas quarta-feira tem uma decisão contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. Sim, mas vamos lá, se perde para o Botafogo e pode, de repente, ter uma combinação de resultados, volta para o Z4. E aí o Mano disse, voltar para o Z4 é jogar sob pressão de novo. Ou seja, tem um componente emocional, um componente psicológico, além da questão física, técnica, tática, o adversário. Então, o Fluminense está realmente no máximo do máximo. Não tem jeito. Tem que ir com força máxima, sábado, e torcer para ninguém se machucar. Tem a questão do Tiago Silva. Tiago Silva, né, chegou ao Fluminense causando um impacto muito grande. Sim. Acho que é indiscutível o que ele acrescentou. Já começou o tratamento em casa, mas a impressão que a gente teve foi que o que tirou o Tiago de campo foi uma pancada. É, não me parece tão grave assim, porque ele está caminhando, mancando um pouco, mas sai, enfim, né, sem ter, sem estar com a perna imobilizada, por exemplo, né. Sim. É o Tonuzelo ali, né, o Tonuzelo, a gente nota na imagem que ele está inchado. Então, agora, é um monstro quando a gente, ah, o Tiago Silva é um monstro, é monstro dentro e fora de campo, tá. Quem puder vai nas redes sociais do Tiago Silva e é isso mesmo, é impressionante o quão ele se prepara, ele se cuida como jogador de futebol. Então, assim, ele dentro de campo é um monstro na questão tática, na leitura de jogo, na questão técnica e fora de campo também. É um cara muito regrado na vida dele, fora de campo, exemplo de profissional. Tanto que está aí, ó, não pode perder tempo, sem perder tempo, que é o quê? Já buscar rapidamente essa recuperação. Agora, se o Fluminense tiver que jogar sem ele o clássico ou o jogo de volta contra o Galo, vai sentir demais, vai sentir demais. Acho que é o jogador, assim, que o Fluminense mais sentiria falta. Então, aí faz o quê nessa hora? Vamos lá, o Mano pergunta para o médico, é, o que eu faço? Eu guardo para a quarta-feira? Guardo para a quarta-feira para o jogo de volta? Ou eu posso colocar sábado diante do Botafogo? Não, guarda para a quarta-feira. Caramba, se perde para o Botafogo e tem uma combinação de resultados, volta para o Z4. Não é jogo que dá para você poupar, mas nessa hora... Eu acho essa definição de prioridades na situação do Fluminense muito curiosa. Porque, em qualquer outro momento, eu diria, o Campeonato Fluminense é lutar para não cair, em primeiro lugar. É não ser rebaixado, nem que a Liberadores fique em segundo plano. Mas eu não vejo hoje o Fluminense... Faltam quatro títulos para o B, entre aspas. E quatro jogos, né? Quatro jogos, né? Mas eu não acho que o Fluminense está fazendo um futebol de time rebaixado. Fez por muito tempo no Campeonato e hoje está tão ali perto na degola, porque a conta era... a dívida era muito grande para pagar para conseguir sair desse Z4. Agora, eu não vejo hoje o Fluminense... eu não consigo olhar para o Fluminense e dizer que esse time periga cair, por mais que esteja ali flertando com o Z4. Porque o futebol melhorou muito, assim. E tem gente jogando futebol bem menos produtivo que o Sul. É, mas é o pensar rodada a rodada, né? O Fluminense, por ter perdido em Caxias do Sul, ficou só dois pontos acima da zona do rebaixamento. Com um jogo a menos, é verdade. Mas vamos lá. O Fluminense vai com um time misto para enfrentar o Botafogo. Vida do campeonato. Só o Botafogo, né? Aí perde o jogo. Não estamos falando aqui de um cenário absurdo. Não, perde um clássico, né? Perdeu, perdeu. Aí já perdeu um clássico. Perde um clássico. Tem toda a repercussão de perder o clássico. Para nos 27 pontos. Aí vai lá, Vitória e ou Corinthians ganhando o jogo que estiver na rodada. Vamos ver. Com a rodada aqui. Vitória recebe o Juventude em casa. Aí, ó. E o Corinthians, acho que é fora. Cadê o Corinthians? Não. O Corinthians recebe o Atlético Goianiense, lanterna do campeonato. Tá vendo? Assim. Tá vendo? Não é um cenário estapafurde o Fluminense entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada, mesmo que tenha um jogo a menos. Mas precisa disso. Aí entra a pressão. As vésperas de um jogo de volta pela Libertadores, é legal entrar na... Não, é uma pressão enorme. É que olhando para o campeonato como um todo, eu não vejo o Fluminense sendo rebaixado. Mas assim, a pressão da rodada, de você se ver de novo nessa situação... Se você olha para o campeonato brasileiro, ah, o Fluminense vai entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada, tem todas as condições de sair uma ou duas rodadas depois. Ok. Mas se você olha quarta ou domingo, quarta ou domingo, não é fácil, não é fácil. Você vai para a próxima quarta com um peso grande nas costas.